Fala galera! Mais um videozão aí pra vocês. Sejam todos bem-vindos aí! Tchau, tchau! Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí galera! Esses aí são os modelos de CD Player da Pioneer de 2008 até 2020. Beleza? E se você tem algum modelo desses aí, deixa aí nos comentários qual você tem. Deixa aí nos comentários também se você já teve algum desses aí. E quais você já teve. Beleza? E tá ligado né? Gostou do videozão? Deixa aquele like aí pra gente. Se inscreva no canal. E valeu! Tamo junto de mais! Aquele abraço! E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma